Olá, hoje eu vou lhes apresentar uma atualização no portal do aluno no menu comunicados. Agora, acessando o menu comunicados, você poderá gerenciar através da listagem dos comunicados quais foram visualizados ou não foram visualizados. Os que foram visualizados terá o nome no status visualizado e o botão estará na cor roxa. Os que não estiverem visualizados terá também a informação e o botão estará com o tom amarronzado. Você também poderá realizar a busca dos seus comunicados através dos filtros onde você poderá estar selecionando qual o tipo de comunicado que você deseja listar. Todos os que não foram visualizados e os visualizados. Esta função visa melhorar ainda mais a sua experiência com o sistema CERBUM, trazendo mais clareza e, dessa forma, você poderá mais facilmente estar sempre atualizado das últimas informações enviadas através do seu portal. Bons estudos a todos e até a próxima!